Então, trabalhe com embalagens que sejam adequadas para fazer as suas entregas, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma embalagem até do McDonald's, para que vocês vejam. Como é que o McDonald's faz a entrega deles no Drive-in Tour? É no... Colocam as batatinhas, os hambúrgueres, tudo dentro de um saco de papel. Pronto, coloca ali dentro e manda para a rua, manda para a Rolão e faz a entrega ali, tá certo? Então, assim, são coisas simples de você fazer. Agora, se vai usar uma embalagem como a do McDonald's, por exemplo, você vai ter que usar a embalagem que fique grampeado, mais colado. Ou seja, que tudo fique bem apertadinho dentro da embalagem, o possível, para que evite balançar. Então, outra coisa muito perigosa que vocês devem ficar atentos é na embalagem, na hora de entregar isso para o motoboy. Sem uma embalagem ideal, você pode ter problemas com isso. Às vezes, não é nem um motoboy que não teve um carinho certo ali com os seus pratos, mas é porque a embalagem não é adequada, tá? Vocês precisam ter embalagens adequadas para isso. Ah, mas na minha cidade não tem. Por que um vídeo que você não tem embalagem como essa daqui, ó? Isso aqui você manda batata palito, você manda batata recheada, batata suíça, ribon, batata espiral, você manda tudo, não tem conversa. Batata chips, não tem conversa, tá bom? Então, faça uma embalagem adequada para que ela se encaixe melhor naquela bolsa horrível que eles utilizam e facilitando aí a entrega, ok? De preferência que ela tenha, mesmo que seja de papelão, que ela seja térmica por dentro para sustentar um pouco mais de temperatura e não melar. Porque tem umas batatarias aí, ou até pizzaria principalmente, que você pega um negócio, ele é todo de papel, né? Um papel sem lâmina nenhuma aqui. E aí o que que acontece? Esse papel coloca a pizza aqui em cima, o salgado aqui em cima, a batata aqui em cima. Aí quando você vai comer, você vai ver que o negócio fica todo manchado. Parece que um papel que eles acharam no lixo e colocaram ali a comida para a gente. Então, não façam coisa assim. Não tem escolha, Rafael, é só isso. Ah, então o que que você vai fazer? Você vai pegar uma folha dessa daqui, ó, tá? Vou pegar uma seda dessa daqui. Ela vai pegar, vai colocar a batata suíça aqui dentro. O que que você vai fazer? Pegar aqui, ó, bonito, colocar a sua seda aqui dentro. Ela vai vir com sua batata suíça recheada, palito, qualquer um que você quiser. Colocou aqui dentro. Pronto, aqui, ó. Mói cuidado, mói carinho com o meu produto. Tem uma pessoa que tá me ajudando a realizar o meu sonho empreendedor, tá? Eu tô com a minha batata ali funcionando porque o meu cliente tá comprando de mim, certo? E aí eu vou fazer uma embalagem mó bonita pra ele aqui, pra ele não ter esse contato. Ou seja, vai chegar lá pro seu cliente a embalagem mais linda. Ele acha que chega lá pra isso aqui. Eu, quando eu vejo um negócio de papel desse, chego e eu me arrepio todinho com aquela coisa mais nojenta do mundo. Por quê? Alguns desses papelões aqui são feitos, essas bolsas aqui, de produto reciclado. Aí eu não sei se colocou papel higiênico de cu sujo nisso aqui. Tá entendendo? Então assim, às vezes clima desconforto. Mas se eu abro a embalagem, opa, ai que lindo, que mal, você tá, 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 tá. Eu tiro aqui, tenho até a facilidade de pegar, migrar aqui o negócio, ó. Ficou a embalagenzinha lá, ó, bonitinha, com a sua marca. Aí coloca no prato, tudo bonito aqui, não suja a mesa, isso o cara pode jogar os molhos dele aqui em cima, os recheios. E aí eu utilizo aqui pro cliente. Então não é desculpa, só tem papelão lá na minha cidade. O que que eu faço? Coloco uma seda, ó, tem seda aqui, ó. Sedinha, bonita, ó, que lindo, ó. Um monte de desenho aí. Você pode pegar uns que tem desenho só de batata frita e colocar. Não tem desculpa! Não tem desculpa pra batata frita fazer porcaria pra oferecer pra cliente. Não existe desculpa pra isso, tá. Ah, mas eu trabalho, é com a caixa de fritas ali, é, tem dois quilos de fritas, tá. Você só joga as fritas ali dentro. Ah, essa você só joga aqui dentro? Então beleza, vamos pegar aqui, ó. Uma seda, vai de um lado. Aí pega outra seda dessa, coloca do outro lado aqui, tchum, embala. Coloca tudo aqui dentro, fechou. Vai pra casa do cliente, entendeu? Entendeu? Vamos lá.